E aí, mano Cristine! Isso aí! Olha aí! Red ball! Maniacas, eu acho que é muito bom! Eu? É muito bom! Não parece não! Não parece que essa é mais fácil! Nossa! É uma delícia! Uma delícia! Não é fácil bater uma delícia! Fala aí, amor! Não, é fácil, mas é uma delícia! Não é fácil! Dá um filme na barriga, hein? Ah, não dá! Oh! Seu comum é mágico Foi no balanço que que nós já aconteceu E tem uma cintada e o amor apareceu E tem uma cintada e o amor apareceu O segredo e a tática São as palavras que eu acho Cabra, cabra Vem pra trás! Vem pra trás! Vai, mano! Vem pra trás! 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 Vai, cara! Cara, que safadão, é louco, não! Camarão, tchau, linda, com vinho de pedaço Não, acabou não, meu irmão, tchau, linda! Deve ter que lado! E rodoaram vinte e dois, as roupinhas ficam loucas O som do meu party não deve dar nada, vai, vai! Hoje a vez eu vou sair com a Sofinha, amareça Eu vou chegar causando nesse palco pra morrer É que a Sofinha... Vai! 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 Tá forte! Nossa, que da hora! Boa! 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 Boa!